Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo, esse é o clima pra mais uma transmissão. Bom, a gente tá aguardando as equipes subirem, aqui programado, você que tá acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio, estádio maravilhoso, gramado perfeito, a bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. A Lê Oliveira que vai tá comigo aqui na cabine de transmissão da TNT, e nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting. Hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Apeto árbitro, aí sim, hein? Pô, a Rolando, vamos ver os primeiros 45 minutos de jogo. A Lê Oliveira, que vai tá comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. A Lê Oliveira, que vai tá comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. É um jogador que erra muito, é um jogador que precisa tá muito concentrado num jogo como esse. K Manns faz a ligação rápida. Tira de fita. E vem o Dandu! Bola pra frente, aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele E aqui tem salto Bola pra frente, aí que é uma boa Bola alçada Chega o Dandu, manda a bola pra frente Deu a mica Vitor, questa Deu um tapa Também tem velocidade Pé direito, deu um tapa Bota na frente Tem impedimento aqui, acho que foi isso que marcou o ato E aí E aí E aí E aí E aí essa defesa, hein, deixou o cara livre e ele só perdeu o gol porque, sei lá Vitor Cuesta A partir de 10 e meia da noite, os Zumbis vão invadir a programação do Space, com o clube do primeiro espacial, enfermados. Próxima quinta e sexta a partir de 10 e meia da noite no Canal Space. Pé direito, deu um tapa. Tem quatro pernavalta. Vai, Alô, durante uma oposta da marcação do barco. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, não é pra bater nelas, tá bom? É pra chutar a bola, senão você vai ser expulso. Vitor, 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 vitor. Vitor, vitor. Vitor, vitor. 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 Bota na frente. Bota na frente. Totozinho por cima. Olha, que boa. Tem a pancada aqui! São que tem longe do jogo. Pra atacar não é crime, não. É uma bela estratégia. É mais quando você tem habilidade e rapidez pra fazer a jogada. Olha que bola, caralho! Deu bom, né? Demorou demais tomar bola nele! Faltam! Vai a lúcura, com todos os gols, com a marcação do barco! E, 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 e aqui tem falta! Faltam! 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 Irmão Pico ama o bola pra frente. Victor Questa! Faltam! Vol out! O bola! Veio o bambu! Se entra é um golaço Como não entrou, pode conectar o carro E agora, hein? Vai postar a corrida E... e... Tapa pela direita, a condição é boa 4 pegou a balda Ele deu uma bronca Não ficou com a cara de quem comeu e gostou Não conseguiu por cima Bota na frente Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo, Latera Vai levando para o fundo Chega por ali fechando a marcação Já se organizou, mas deve ser obrigado a recomeçar Tomou nele Esse sistema defensivo é muito bom Uma autêntica muralha Mesmo com o adversário tendo de drivar Tente passar, tem sempre alguém bem posicionado Para interceptar essa jogada Onde do gol esticar Pintou! 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 Pintou um pouquinho mais de precisão que esse ou o que for Porque não dá para perder esse gol, não Pintou! Pintou! E aqui tem falta. E aqui você, olha. Yellow card. Bota na frente. Bota na frente. Bota na frente. E aí eu nunca acertei, nem no game. Bota na frente. 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 Abertura E esse jogo aéreo que começa a insistir um pouco mais, isso é recreativo para a defesa. Eles amam esse tipo de jogada, é claro que pode dar certo, mas não é a melhor alternativa. E aqui pegou a falta. Abertura Bora pra frente, aí que é uma boa, aí que é uma boa pra ele. Cruzamento. Botafogo. Tá achando uma brecha ali do lado esquerdo do adversário e tá aproveitando muito desse espaço. Pô, ele tá sempre ali aberto pela ponta, dando amplitude, dando opção e uma hora pode dar certo, né? Se a defesa não conseguir... Tapa pela direita, a condição é boa. Tapa pela direita, a condição é boa. Tapa pela direita, a condição é boa. a bola na frente e a bola alçar com aquele cabeça e a pressa atenção que o caio e o pai 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 e aí o dono do O endereço para nós, que acabamos o jogo. Tá bom, amigo? Um abraço para o Dico e estamos chegando. Um básico da gama. Por enquanto, estão se livrando mais na base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada aqui no fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Um certo é claro. Olha que bola, rapaz. Vitor, esta... Olha que bola. Fez a ligação rápida. Volta de bola, esticada. Devolveu no pé do adversário. A tentativa era boa, né? O passe é que foi errado. Olha o lançamento. O passe é que tem um espaço. Bola pra frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. O passe é que tem um espaço. O Cuesta deu uma grande demonstração de tempo de bola. Uma roubada que merece a pausa de todo o estádio. Cruzamento! Eles estão usando muito bem aquela avenida ali na direita. Ele abre o seu time de amplitude, desgassa a defesa do adversário. Uma hora dessa, o cruzamento pode dar certo. Como dizia o velho e brilhante narrador, é bom a defesa por as barbas de molho com as jogadas pelas pontas. O que é o velho e brilhante narrador? Não é queira! Goal! 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 Feudata! Goal! 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 Victor, questa... Goal! 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 Olha que bola! Rapaz! Pé direito deu um tapa! 4! Pegou Goal! Goal! Amém. 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 O seu nome, né? Demorou demais tomar a bola dele. Os armas precisos. Deixa o cara virar pro goa, coisa que eu podia ficar mais feio do que eu. Pé direito e deu o tapa. Olha que bola, rapaz! Próxima quinta e sexta, a partir de dez e meia da noite, os zumbis vão invadir a programação do Space com o clube do medo espacial infectados. Próxima quinta e sexta, a partir de dez e meia da noite, no canal Space. Pra acertar um chute daí, você precisa ter o chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. Bota na frente. Tirou a zaga. Olha o bico. O que ele perdeu? O que ele perdeu? Já deu do presente. Não dá pra dizer que ele teve azar. É, não teve visão do jogo, mas eu tô acertando o passe. Vitor Cuesta. Vitor Cuesta. Vitor Cuesta. Vitor Cuesta. vai despachar essa bola para o campo do ataque, toma e bico para frente mas eu vou te dizer, não foi nada, não foi nada chegou com o modelo bota na frente olha que bola, rapaz Vitor Cuesta uma bola com elevação Vitor Cuesta Vitor Cuesta Vitor Cuesta Vitor Cuesta Tudo é aberto e esse time está com moral para buscar mais coisas Cruzamento Vitor Cuesta Deu o Boni, né? Demorou demais para tomar a bola dele Bola para frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa para ele Fez a ligação rápida E aqui tem falta Já vai pintar o amarelo Vitor Cuesta Especa de uma cobertura Pé direito Pé, mas já arremesso Olha a bola com elevação Está bem no jogo Está bem no jogo, hein? Está bem no jogo Olha a bola com elevação E aí Vitor Cuesta Vitor Cuesta Vai ficar pressionado Vai ter que quebrar essa bola Desfacha para o campo de ataque Bota na frente Bota na frente Tempo da jogada individual E aqui tem falta Vai ter quebrar essa bola Vai ter quebrar essa bola E cabeceou mal Errou a cabeçada Vasco da Gama Tinha um monte de jogador Dentro da área E nem assim fez o gol Da próxima vez É melhor botar uns cones Mesmo no lugar Boa bola Aqui na direita Vai para a jogada de fundo Falta Ele deu uma bronca Ele ficou com a cara De quem mesmo gostou E aí E aí E aí é o lançamento e aqui tem falta e pinta o amarelo para ele veio o Bando e não tinha outro jeito para finalizar isso é essa acrobacia do Silvio foi bem olha aqui bola para mais bola pela frente Vamos embora a despachada para o próprio ataque É o lançamento Falta 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 30 minutos chegamos Vai passando tempo 4 minutos na volta Essa é aquela famosa última chance que os pais dão A próxima se ele olhar feio vai estar expulso E agora hein, pra apostar a corrida Vem direito, roubou Bola aos... Faca de cabeça Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar Fazer tudo com uma defesa frágil como essa Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais Deu um tapa Tomei velocidade Volta na frente GOOOOOOOL 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 Vai lá na frente recuperando a bola e fazendo gol 1 2 3 3 1 2 2 você tem que ter sorte da vida quando você não faz as coisas direitinho alguém pode fazer para você né o pico manda bola para frente a linha de lado o seu nome né demorou demais tomou a bola dele o pé direito deu o tapa olha que bola rapaz O que é isso? O segundo amarelo está expulso de campo. Ele deu uma troca, ficou com a cara de quem primeiro gostou. O segundo amarelo está expulso de campo. 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 Vamos ver a velocidade para sair desse contra-golpe. Vitor Cuesta. Olha que bola. Rapaz. Vai despachar essa bola para o campo de ataque, tope de bico para frente. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Deu um bom, né? Demorou demais para tomar a bola dele. Olha que bola, cara. Olha isso. Ih, ih. Deu um tapa. Também velocidade. Tem volume, controla as ações, mas está muito mal nessa aproximação, nesse passe que gera a finalização ou na matada antes da finalização para finalizar correto. Se entra aí, ia ser um gol do ano. Bela jogada. Vitor Cuesta. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Pé direito, deu um tapa. Cruzamento. Cruzado. Cruzado. A entrada da área. O Atri pegou a falta. Vem o gol do ano. Go! Vitor Cuesta. Vitor Cuesta. A CIDADE NO BRASIL Olha o lançamento A CIDADE NO BRASIL 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 Chega em cima ali a marcação e aqui tem falta. Vai a lucro durante um posto da marcação do lado. Vai a lucro durante um posto da marcação do lado. Vai a lucro durante a marcação do lado. Vai a lucro durante um posto da marcação do lado. Vai a lucro durante um posto da marcação do lado. Vai a lucro durante um posto da marcação do lado. Vai a lucro durante um posto da marcação do lado. Vai a lucro durante um posto da marcação do lado. Vai a lucro durante um posto da marcação do lado. Vai a lucro durante um posto da marcação do lado. Vai a lucro durante um posto da marcação do lado. Vai a lucro durante um posto da marcação do lado. Vai a lucro durante um posto da marcação do lado. Vai a lucro durante um posto da marcação do lado. Vai a lucro durante um posto da marcação do lado. o jogador de guia legal né esse é o ritor zero rodrigues sabe porque esteve lá embaixo claro durante um tempo tá bem no jogo hein tá bem no jogo latera o o bico manda a bola para frente a frente o bico de chicago Vai levando para o fundo E, e Vai o bambu Gol 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 Vitor, esta... Mandou uma bola para a linha de nado. Vai pintar! Por enquanto ele está segurando a pancada aqui. É isso aí, tem que arriscar mesmo, chutar mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. O tempo vai passando, o time vai reclamando cada vez mais. Daqui a pouco estão os 10 atrás do goleiro. Também não é o caso. E agora, para apostar a corrida. Vamos lá. Vamos lá. Pé direito, deu no tapa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O tempo é preciso. Levantamento! Descateio Vai despachar essa bola pro campo do ataque Top do pico pra frente 4 pegou a falta Bora pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Olha aqui, bora Deu a bica Olha aqui, bora As maiores celebridades do cinema Estarão aqui no domingo Exclusividade na TNT Transmissão com o Michel Aroca Com a Pruna Tedi A gente vai vibrar demais Junto com o Oscar na TNT Próximo domingo Oito e meia da noite Eu não teria chutado daí E ele temendo deveria ter tentado Bora pra frente Aí que é uma boa Aí que é uma boa pra ele Cruzamento Pé direito Tempo da jogada individual Levantamento Uma boa jogada por dentro E a bola só tem um detalhe 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 Porque o próximo luta deu um tapa 4 pegou a volta 1 segundo antes de bater a bola deu uma subida pequena e tirou a batida olha que bola olha que bola vitor questa bota na frente olha o lançamento botozinho por cima olha que bola mas eu vou te dizer foi nada vai para a jogada de fundo e tirou bota na frente mas que finta que ele mandou ele tomou habilidol desde a mamadeira e não sente nenhum tipo de jogo olha o que foi dessa e não acordar para o jogo para a vida e aí e aí E aí Toma nele Vai despachar essa bola pro Cundra Aqui, toma o pico pra frente Agora vai ser assim Vai ser moderninho Sempre o zagueiro stalkeando o atacante Hoje na faixa das 20h30 da noite Não importa no TNT Mega Filme Tem dois Uma incrível comédia Com o Mark Wahlberg E sendo integrante o Sinopédio É hoje a partir das 21h40 Aqui na TNT Pé direito Deu um tapa Você pode ser um embaixador No seu time do coração Vai poder ir aos jogos Você vai poder ser a voz da torcida Durante todo o campeonato Você vai mandar um vídeo De até um minuto Mostrando a sua paixão pelo seu clube A nossa produção vai escolher Um fanático por time Usa criatividade Mande o seu vídeo pelo WhatsApp Já vou passar pra você o número Já pega uma caneta aí Um lápis Pra você anotar o número Tá viva ainda Conseguiu tomar a bola limpo Bota na frente Passou e bate na área E aqui tem falta Passou e bate na frente 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 Passou e bate Passou e bate o tapa pela direita condição é boa GOOOOOOOL Ninguém faz tanto gol por acaso, ele está merecendo ficar com essa situação para explorar a vida dele. E aí E aí E aí E aí Quem sabe o próprio ataque agora? A direita pediu, não recebeu. Olha que foda. Quatro pela falta. Quase metade dessa metade. Quase metade. Bota na frente. Pé direito deu uma tapa. Quase metade. 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 Vai levando para o fundo Mas o jipe tem um espaço Cruzamento Pé direito, deu o tapa Tem volume, controla as ações Mas está muito mal nessa aproximação, nesse passe Que gera a finalização ou na matada Antes da finalização para finalizar correto A jogada por dentro foi ótima A gente viu só uma confusão no meio do vídeo E aí Amém. Amém. Vai despachar essa bola com o câmbio de ataque. Vamos de pico para frente. Cruzamento para a área. Lato pegou a volta. Lato pegou a bola com o câmbio de ataque. Lato pegou a bola com o câmbio. Vitor Cuesta. Olha o lançamento. subiu a bandeira esse é um auxiliar o Rodrigo Correia que o Passos elogiou bastante é e eu acho que ele você pode continuar elogiando né Maçolso acertou de novo o índice de acerto o Rodrigo é muito alto é um aciclante muito preciso olha o perigo aí a marca na esquerda a 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 cruzamento para a área falta a a a a a a a a a intenção foi ótima na prática vitor cuesta a 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 defesa foi muito bem não deu espaço para ele correr nem para virar para o corpo um tozinho por cima não há tempo para mais nada levanta os braços o atro fim de jogo para os próximos jogos a equipe